Música Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. Os principais programas de acesso ao ensino superior no país já tem data marcada para o início das inscrições. Confira o calendário na reportagem. Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o Prouni, de 23 a 26 de junho. E as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas, pelo Prouni, precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Novas regras sobre a responsabilização de agentes públicos no combate à pandemia da Covid-19. O repórter Maurício de Almeida explica para a gente. A medida provisória diz que os agentes públicos somente serão responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro em dois casos. O primeiro é no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. E o segundo é no combate aos efeitos econômicos e sociais relacionados ao novo coronavírus. A MP diz ainda que a punição só vai ocorrer se houver provas suficientes ou se houver conluio entre os agentes. Agora, é importante explicar que o texto considera como erro grosseiro quando fica evidente a prática da culpa, ou seja, quando se comprova que de fato ocorreu omissão, negligência, imprudência ou imperícia. Para apuração da ocorrência serão levados em consideração, por exemplo, os obstáculos e as dificuldades do agente e de todo o contexto relacionado à Covid-19. A MP já está em vigor, mas o Congresso tem 120 dias para aprová-la ou rejeitá-la. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o governo agora. E uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais agora há pouco a participação em uma reunião virtual com os maiores empregadores do Brasil. O presidente afirma que o cenário é preocupante e volta a defender que saúde e economia andam juntas. E a gente termina aqui. Até a próxima edição. Até a próxima edição.